Na Grécia, Carolina Dickmann ostenta corpo sarado só de biquíni. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Carolina Dickmann segue de férias na Grécia e segue encantando seus fãs ao compartilhar cliques maravilhosos em suas redes sociais. Dessa vez, em um passeio luxuoso de barco, a atriz que brilhou em Vai na Fé posou deitada tomando um bronze e impressionou com o corpo escultural ao surgir só de biquíni. Nos comentários, os fãs se derreteram pela beleza da gata. A mais linda do mundo, disse um fã. Que mulher linda, maravilhosa e muito gostosa, disse outro seguidor. A mulher mais linda do Brasil e ocupa esta posição há longos anos. Beleza imponente, consolidada e que vem de dentro, reflete para fora, disse uma terceira fã. O que vocês acharam das fotos postadas pela Carolina Dickmann e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!